O que é que você precisa fazer para ter uma equipe que pensa como dono? Vamos lá. Marcos, entendi. Os problemas, entendi. Entendi que eu não posso fazer o trabalho da minha equipe. Entendi que eu não posso aceitar qualquer um. Entendi que as regras são minhas e trabalho na minha empresa quem quiser. Mas eu não sou obrigado a ficar com todo mundo. Entendi que eu tenho que ter as pessoas certas no lugar certo. Eu entendi tudo isso, mas como é que eu faço? Você deve estar se perguntando, como é que eu faço? Primeira coisa, você tem que dar um basta. Um chega. Tem que fazer uma linha de corte. Uma linha de corte. E essa linha de corte vai ser amanhã às sete horas da manhã, uma reunião que você vai fazer com a sua equipe. Que eu vou lhe ensinar hoje como é que você vai fazer. Amanhã, às sete horas da manhã, você vai fazer uma reunião, pá! Para separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Para dizer assim, galera, até ontem foi assim. Daqui para frente será assim. Quem vem comigo? Vai ser uma das tarefas da gente de hoje. Tem que dar um basta. Quem está aí que já se cansou, galera. Se cansou e quer ir para um outro patamar. Para você ter uma equipe que pensa como dono, você vai ter que ter clareza sobre o que espera deles. E nessa reunião de amanhã você vai falar. Você vai falar. Essa semana eu quero que vocês trabalhem assim. Eu quero que vocês trabalhem assim. Tua empresa vai voar essa semana. Essa semana nós vamos ter metas claras. Porque você vai dar o chega, você vai comunicar e você vai dar a meta. que a gente já traçou aqui. Você vai acompanhar as metas todo santo dia da empresa. E você vai premiar o seu time por essas metas. Premiar o time por essas metas. Marcos, eu já fiz isso no desafio passado. Faça todo santo mês. Toda semana. Estratégia de gestão de alta performance. Você não faz uma vez perdida. Você faz sempre. E a partir de agora você vai ser esse cara inconformado. E você não vai fazer mais o trabalho da sua equipe. Sabe o que acontece? A sua equipe funciona igual uma criança. Foque em mim aqui na câmera, por favor. A sua equipe funciona igual uma criança. Como a tua equipe sabe que ela sempre tem você a recorrer, o que é que ela faz? O que é que ela faz? Ela joga nos teus peitos. Só que essa semana você não vai fazer. Porque essa semana você vai focar na estratégia. Essa semana eu vou te arrancar da operação e vou te levar para a estratégia. Para a gente fazer um teste de quatro dias. Quatro dias. Ok? Quatro dias. Você vai fazer essa estratégia. Então a gente vai dar um corte. vai comunicar. Vamos trazer comunicação clara sobre o que espera deles para essa semana. Vamos criar a cultura de resultados, definir a meta. Acompanhar as metas, traçar as metas, ser inconformado e não vamos fazer o trabalho da equipe. Não vamos fazer o trabalho da equipe. Porque não tem sentido você contratar uma equipe para fazer o trabalho dele. Mas, Marcos, eu acho legal fazer o trabalho da equipe. Então, tira a equipe, cara. Tira a equipe, cara. Você tem a equipe para ela produzir. Então, o que as empresas querem? Toda empresa do mundo quer ganhar mais dinheiro, ter tempo de qualidade, uma equipe que dê orgulho, vencer a concorrência, poder confiar nas pessoas e cuidar de si. Todo empresário do mundo quer isso. E o primeiro passo que eu tenho que fazer é desvincular o meu papel hoje, que está misturado com o da minha equipe. Meu papel de empresário é eu contrato, eu treino, eu comunico, eu dou a meta, eu acompanho, eu premio. Papel do cara, fazer o papel dele. Quando a gente chegar nesse nível, você vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais tempo, vai ter uma equipe que se orgulha, vai vencer a concorrência. Você vai para um outro patamar. Você vai para um outro patamar. Então, a palavra do jogo é liberdade, galera. É liberdade. Palavra do jogo é liberdade. Liberdade. Mas, Marcos, isso se aplica à minha empresa? Eu só tenho uma pessoa, se aplica. Olha a Amazon bem pequenininha, o que a Amazon se tornou? Isso se aplica a qualquer empresa. Só que tem uma coisa. Tem uma coisa. Se você, se você, estou dizendo que está dando erro no link, Arthur. A equipe está vendo aqui, está dizendo que está dando erro no link, a equipe está vendo aqui para corrigir, para vocês estarem no grupo, tá? Tá? Vamos lá. Vamos lá. Você que está aqui comigo, você pode escolher o quê? Você pode escolher e dizer o quê? Cara, não funciona para mim. Testa. Eu só peço uma coisa para vocês. Olha aqui, quando não tem movimento para o pessoal bater a meta, eu crio o movimento. Eu não posso levantar a porta e esperar o cliente entrar. Eu tenho que criar movimento. e eu vou ensinar amanhã no dia lá sobre vendas para vocês. Você tem que olhar e pensar assim, cara, a grande empresa já foi pequena, cara, ele conseguiu. Você tem que parar de puxar a empresa para o lado, tá? E a equipe querendo puxar para o outro lado, você está ou tem que trazer todo mundo para o mesmo barco. Eu sei, gente, que no fundo, no fundo, no fundo, você se sente sozinho. Eu já me senti sozinho várias vezes como empresário e é horrível, cara. Não tem dinheiro para pagar a conta ou se ver sozinho. Olha a equipe assim, você querendo vencer e olha a galera te sacaneando. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E assim, como é impossível crescer sem pessoas, eu vou ter que aprender a trazer gente. Tá? E por que eu não estou conseguindo engajar meu time? Vamos lá. Porque nem você sabe para onde a sua empresa está indo. Nem você sabe de forma clara para onde a sua empresa está indo. Como você não sabe para onde a empresa está indo, você não comunica para os caras. Aí volta para um ponto que eu falei, aí você não tem a cultura, né? Eu não tenho meta futura da empresa, eu não comunico, eu não tenho cultura. Aí a minha empresa vira uma comédia. e eu acabo sem criar um senso de unidade. O que é um senso de unidade, gente? O que é um senso de unidade? Dentro de uma empresa, dentro de qualquer empresa de sucesso no mundo, eu preciso ter aqui metas claras. metas claras. Eu não posso querer vir para cá e meu time querer vir para cá. Essa queda de braço, esse cabo de guerra. Eu tenho que criar unidade para que todos queiram ir para o mesmo lugar. só que eles só vão querer ir para o mesmo lugar se eles souberem qual é o lugar. Se eles souberem qual é o ganho que eles terão em chegarem a algum lugar. E tudo isso que eu estou te falando aqui, eu vou te ensinar para você fazer amanhã de manhã na tua empresa, viu? Aí tem uma tarefa prática para você fazer na sua empresa amanhã. É trazer todo mundo para ir para o mesmo objetivo, porque se você não tem o mesmo objetivo, é assim, um quer ir para cá, o outro quer ir para cá, o outro quer ir para cá, o outro quer ir para cá. E a tua empresa perde unidade. Perde unidade, perde força. E você precisa aprender também a reconhecer o seu time. A valorizar as pessoas do seu time. Porque tem muita gente boa também na empresa que não está sendo valorizada. Não está valorizada. Mas, Marcos, o que é que eu ganho em engajar meu time, né? Você tem que ganhar sócio, cara. Você tem que começar a olhar para a sua equipe agora e pensar, cara, esses caras são meus sócios. Esses caras são meus sócios. Cada vez que você contratar um funcionário, você pensa assim, eu estou dando um pedaço da minha empresa para ele. Se o cara é um garçom, eu estou dando um pedaço do meu atendimento para ele. Se o cara é um técnico, eu estou dando um pedaço da parte técnica para ele. Ele é sócio. E como sócio, ele tem que enxergar ganho. Ele tem que enxergar ganho. Mas ele tem que estar alinhado. Está alinhado com vocês. Tem que estar alinhado com o que vocês querem. A partir de hoje, você não vai aceitar mais carregar ninguém nas costas. A partir de hoje, você vai trazer pessoas que caminham com você para um objetivo que você vai definir. Então, quando você tem um time engajado, o próprio time engajado sugere a demissão de quem não produz. Você quer um exemplo? Você tem uma produção. Ou você trabalha com instalação de internet. Ou você trabalha com restaurante, tem garçom. A maioria das pessoas dizem o quê? Contrata mais gente que eu estou lotado. Contrata mais gente que eu estou lotado. Por que eles dizem isso? Contrata mais gente que eu estou lotado. Contrata mais gente que eu trabalho menos. Contrata mais gente que eu trabalho menos. Contrata mais gente que eu trabalho menos. Agora chega assim para a tua equipe. Eu vou reduzir amanhã 20% do quadro E as pessoas que ficaram, se a gente chegar à meta de crescer 20%, eu vou pagar 20% a mais de salário. Equipe reclama, amigo, porque ela está no lugar errado ou porque ela não se sente recompensada. Equipe que está engajada pede para aumentar o preço, não dá desculpa, pede para cortar custo, foca no resultado. Ela mesma expele funcionários que não querem estar lá. A Cris Junqueira, que é do Nubank, ela diz o quê? No Nubank não existe um setor de inovação, porque todos os colaboradores são responsáveis por inovar dentro da empresa. O negócio está tão perdido, que eu fiz um vídeo no TikTok, e no vídeo uma pessoa me perguntou assim, Marcos, como é que eu faço para ter uma reunião legal? Aí eu falei, você vai fazer a reunião, você vai entregar uma ferramenta para a equipe, dizer o que foi bom e foi ruim dentro do mês. E eu lendo os comentários, o cara dizendo, não, funcionário não tem que pensar, quem tem que pensar é o dono. É esse tipo de gente que muitas vezes está dentro da sua empresa, que está mandando um foda-se para você. Amanhã a gente vai dar um no pé do ouvido deles. Então, como é que eu crio essa equipe que pensa como dono? Você vai criar seis passos, vai trabalhar seis passos. Você precisa engajar. Como é que eu engajo? Aliás, o que é engajar? Engajar é trazer o time para vibrar na mesma frequência. Se a empresa está com dor, o cara sente dor. Se a empresa está bem, o cara sente a empresa bem. Como é que eu engajo? Cultura clara. Aqui dentro você tem que trabalhar assim. Aqui dentro você precisa se comportar assim. Essas são nossas metas. Eu preciso ter um time que eu confio. Eu tenho que passar confiança para as empresas, e a gente vai passar isso na reunião de amanhã. Eu preciso desafiar as pessoas a crescer mais. Eu preciso acompanhar essas pessoas diariamente. Eu preciso reconhecer e comemorar os resultados. Premiar. Tem gente que tem um mês muito bom e não fala para a equipe. O dono quer esconder. Cara, se o mês foi muito bom, conta para a galera. Conta para a galera. É a sua equipe e o seu time reflete você, cara.